Os grandes lutadores, é o Gabriel Henrique, andei pelo outro mundo, comigo, é o pessoal bem vermelho aí, né, e a todos os lutadores, né, foi que fez o jogo, também é o campeão, né, e a todos, a gente vai lá ver como foi. Então, pessoal, o cinturão vai ser a partida, e o segundo cinturão vai ser o jogo, tá bom, pessoal, até se encargar, vai jogar o jogo, né, foi, 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 foi. Oi, o meu, o nosso querido Henrique, o meu jantar, eu vou falar, tem muito, é, galera, é, só lembrando, estamos juntos nessa força, e a gente pode vencer essa batalha, entendeu, faça a sua parte, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai se, todo mundo vai, vai sentar, o cara da minha família, né, e só, todos lá, todos vai, vai sentar, a gente vai, essa batalha vai ser, tomei, a gente vai, a gente vai, essa batalha vai vencer, a gente vai ter os patas que vai pagar, né, valeu. Também tivemos um campeão maior ali, e cada vez esse campeão maior foi pra lá. Também só foi lá nesse campeão maior. Eu fui? Certo? Eu tenho a vontade de juntar com o segundo grupo, com o povo. Vem aqui, então, esse não foi o meu aqui, pessoal. Vai ser um bagalhador, um adiante. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado a todos, beleza? Quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. Quer falar? Ei, pessoal. Lindo! É, me agradecer que eu fui, em minha vida, na cadeira, no mundo. A dona tava morrindo com o vizinho, gravizando as pessoas, etc. É, muitos não sabem o que é que o proclésio passa, mas olha o outro lado. Tem atletas que, pra poder montar, é um macaqueista pra poder montar, pra poder pagar a inspeção. Eu não sei. É, me agradecer, é um macaqueista. É, me agradecer, é um macaqueista pra poder montar, mas graças a Deus, eu não sei. E é agradecido ao meu professor, a minha equipe que vem, a minha equipe que vem com o cara todo vida forte e essa mulher que é engenheiro, que está comigo com todos os presentes. Obrigado.